Olha só que interessante! Muitas empresas se identificam com a inovação. Muitas delas até levam a inovação no seu discurso para o mercado, mas nas práticas elas não conseguem aplicar a inovação no seu dia a dia. Agora eu vou te contar o porquê isso acontece e o que você pode fazer para mudar esse jogo. Mas antes de continuar, eu quero te pedir que você role a página lá para baixo e deixe um comentário. Eu quero saber como é que é na sua empresa. Sua empresa fala sobre inovação? Você tem dificuldade de aplicar a inovação na sua empresa? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber, ok? Então vamos lá! Em uma classificação macro, existem quatro categorias de empresas. As que são avessas em inovação, que não gostam nem de ouvir falar. As que são indiferentes de inovação, elas até não tem uma versão, mas está bom como está. As que tem interesse em inovação, são aquelas que no discurso até levam a inovação, mas na prática não conseguem aplicar. E as que aplicam inovação, são aquelas que consomem inovação no seu dia a dia. Se a sua empresa leva a inovação no seu discurso, mas ainda não consegue aplicá-la na prática, é provável que ela esteja categorizada no grupo de empresas que têm interesse em inovação. O problema é que ter interesse em inovação não significa ter sucesso em aplicá-la. Inovação significa rever o conceito de um determinado serviço ou produto, fazer com que a nova jornada de usuário seja totalmente diferente da jornada de usuário de um determinado serviço atual. E para que isso aconteça, é preciso que sua nova solução seja disruptiva. Para quando você olhe para o serviço ou produto antigo e olhe para o novo, você pense, puxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que ser disruptiva é difícil. Você tem que dominar técnicas, as pessoas têm que ter um perfil específico, estar engajadas da maneira correta. E os riscos que a empresa cobre serão muito maiores, portanto as barreiras são maiores. Enfim, inovar é uma tarefa difícil. Mas existe um caminho mais simples para começar a preparar o terreno, para que no futuro você consiga implantar inovações verdadeiramente disruptivas. E este caminho é a melhoria. De forma lúdica, aplicar uma inovação significa iniciar um serviço ou produto do zero, como se você olhasse para o passado e claramente identificasse a história desse produto até um determinado ponto. E após a inovação ser aplicada, essa história começa novamente, começa do zero. Já a melhoria, quando você olha para o passado, você enxerga uma única história. O resultado apresentado pelo produto ou serviço pode ter mudado, mas você consegue enxergar uma única história. Então, se a tua empresa ainda tem dificuldades em trabalhar com inovação, inicie aplicando o Design Thinking em busca de melhorias. Os resultados são enormes. Você irá gerar resultados para a sua empresa, irá impactar positivamente a vida da sua pessoa e as pessoas envolvidas em todo o processo do Design Thinking já vão se habituando com essa nova forma de trabalho. E o mais importante, após gerar resultados positivos, você terá mais espaço para arriscar em uma verdadeira inovação. Então, neste primeiro momento, não se cobre de que todo projeto que você tocar tem que ser totalmente inovador. Comece com melhorias. Para finalizar, uma dica simples e rápida que irá direcionar o seu resultado, ou para uma inovação ou para uma melhoria. Sempre que você utilizar dados históricos para pensar em uma solução, você tem a tendência de gerar uma melhoria. Quando você trabalha com histórico, geralmente você quer melhorar o indicador. Isso significa que após a sua solução ser aplicada, este indicador continuará presente, mas com um resultado melhor. Já em uma solução disruptiva, provavelmente você não conseguiria utilizar o mesmo indicador. Você teria um indicador para medir o seu produto ou serviço até o momento da inovação e teria outro indicador para medir a partir desse momento. E aí, o que achou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta se de alguma forma esse vídeo vai te ajudar a levar o designzinho para o dia a dia da sua empresa. Eu quero te escutar. Role a página aqui embaixo e deixe seu comentário. Grande abraço! E aí, o que achou dessa? Tchau.